Agora assim, sobre o batismo, João Batista estava no meio do deserto pregando o evangelho e depois ele ia batizar e ia uma multidão, ia atrás dele e ele falava assim Cambada de víboras, por que fugis do cartigo vindouro? E mais recentemente eu participei do batismo de uma pessoa, fiquei muito feliz até por ter ido no batismo dessa pessoa mas eu percebi que lá no culto alguém falava assim, no meio de um louvor muito emocionante as pessoas emocionadas com aquela canção etc, você quer se batizar e a pessoa não sabe nem o que se batizar não sabe o compromisso que é e vai ali, traga uma camisa pra ele, bota a camisa de batizado o cara entra na água e sai batizado sem saber nada e em alguns casos nunca mais nem volta na igreja tá valendo? Como é que funciona isso? Qual a sua percepção sobre isso? Legal, isso é pautado na história do cristianismo, então você tem a teologia bíblica, teologia sistemática que vai responder tipo assim, ideologia de gênero, ela vai buscar na bíblia, mas ela sofre a intercorrência da teologia histórica a história, então há o Papa tal, Agostinho de Hipona, Jerônimo, Tomás de Aquino então influencia a questão da teologia e da interpretação da bíblia nos dias de hoje quando você vai pra bíblia, por exemplo, a ceia a ceia você ouviu falar que a ceia só pode ser servida pra quem? pra quem é batizado sim aonde diz isso na bíblia? lugar nenhum pergunto a você, Jesus quando serviu a ceia, os discípulos deles eram batizados? não tinham três que foram batizados pelo batismo de João Batista que Paulo diz que não valia nada, tinha que ser batizado pelo Espírito Santo ele encontra um pessoal em atos dos apóstolos então, os discípulos não eram, eles não eram batizados para participar da ceia no momento histórico, existiram duas escolas teológicas uma, exegética, que pegava a interpretação do texto, estudava e outra, alegórica sabe o que é alegoria? Davi foi lutar contra Golias Davi pegou cinco pedras a pedra da fé a pedra da coragem a pedra da ousadia a pedra da dependência a pedra não tem nome, Rom a pedra não tem nome o bagulho não é a pedra Davi foi o bagulho falou assim o Senhor entregará você na minha mão no pau, na mão na espada você é meu Deus vai me entregar você então ele pegou pedra pegou lá as pedras, né? pra poder atirar então a ênfase no nome disso é sermão alegórico não é o que o texto quer dizer a ideia central do texto é eu venho aqui em nome do Senhor ok? e quando você fala pedra e o cara dá nome da pedra o culto fica maneiro pra caramba, né? o cara tem medo saia daqui hoje com a pedra da fé a pedra da esperança e o cara, eu quero essa pedra isso aí vem a pedra e hoje temos a pedra aqui é isso na promoção isso leve cinco pague uma então assim e é isso que acontece mas por exemplo quando você pega a ceia um pai da igreja desse templo alegórico ele pega o sermão do monte que Jesus fala assim não jogais pérolas aos porcos sabe o que esse cara disse? jogar pérolas aos porcos é servir a ceia pra quem não é batizado tem nada a ver o texto tem nada a ver e você vê você lembra que eu falei da teologia histórica? o que a gente faz hoje? teologia de reprodução não é o que a Bíblia diz é o que foi praticado no curso da história você sabe quanto tempo um cara levava pra ser batizado no ano de 300? 300, quase três anos três anos pergunto quem vai fazer de você um crente? é a classe de batismo ou a sua experiência com o Espírito Santo de Deus? entendeu? então às vezes você vai fazer o curso com o cara e o cara é um vagabundo ele vai batizar então tipo assim a questão de batizar o cara Atos capítulo 8 Eunuco tá na carruagem vindo lá de Israel lendo Isaías Felipe vai do lado dele e fala assim entendes o que leis? ele fala não aí ele fala assim o que você tá lendo aqui ó 53 maravilhoso o conselheiro é o Messias você ouviu falar de Jesus? é ele ele é o filho de Deus prometido blá 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 e esse cara o Eunuco ele era um judeu convertido não era hebreu raiz e ele era mutilado era eunuco era castrado ele não podia entrar na parte do templo dos hebreus o templo tinha pátio o primeiro pátio geral todo mundo vagabundo vagabundo cambista aqui romano todo mundo aqui segundo pátio mulheres e prosélitos que eram os caras que se tornaram judeus mas não eram de nascimento se converteram a religião judaica só podia vir no segundo no terceiro diz assim se você não for hebreu e passar daqui será morto terceiro pátio esse Eunuco não podia chegar lá mas através de Jesus a cortina foi quebrada porque ele chega e Felipe fala assim explica pra ele papapá então eu cheguei batizado ele falou assim eis aí a água eis aqui o homem de Deus o que impede que eu seja batizado nada vamos aqui entendeu o lance não fez classe de batismo não fez entendeu então a gente cria muitas coisas por exemplo assim a minha luta como pastor e a igreja a qual eu eu dirijo né a igreja de Jesus a qual eu dirijo a gente luta pra ser uma igreja bíblica bíblia bíblia o que a bíblia diz se você entregou a sua vida hoje a Jesus você tá apto a participar da ceia é o pão e o cálice do cara que você acreditou hoje tem problema por quê examine-se cada um a si próprio e coma do pão e beba do cálice não tem cara porque antigamente era assim tá brigado com o irmão não pode tomar a ceia entendeu Judas Iscariote tava na mesa e tomou a ceia entendeu então assim Jesus fala assim quem é que vai me trair aquele que molha o pão comigo então o cara tava aqui então a gente muitas vezes pega porque a ceia é um momento de restauração é um momento de você se sentir perdoado de você se sentir amado e aquela passagem que todo pastor faz antes da ceia que é examine-se pois o homem a si mesmo depois come e beba desse cálice aquele que que fizer isso indignamente isso para passar a condenação isso o que Paulo escreve é a igreja de Corinto mandou sete perguntas pra Paulo mandou sua pergunta pergunta sobre carnes oferecidas a ídolos pergunta sobre o casamento e pergunta sobre a ceia porque a igreja de Corinto fazia um banquete então você trazia lasanha ele trazia picanha eu trazia é é estrogonofe e ali o outro não trouxe nada então ele não podia participar a ceia perdeu o efeito e era uma orgia alimentar a ceia perdeu o sentido e aí eles perguntaram com relação a ceia como é que devemos proceder aí Paulo fala cara comer como em casa aí ele fala assim a ceia é pra juntar todo mundo ele fala assim assim como recebi também vos entreguei na noite em que Jesus foi traído pegou do pão deu graça e disse este é o meu corpo que é dado em favor de vocês depois pegou o cálice deu graças e disse este é o meu sangue derramado em favor de vocês aí ele falou assim examinai cada um a si e coma do pão e beba do cálice né aquele que comer ou beber indignamente o que é o indignamente aquele cara que não acredita em Jesus aquele cara que não tem Jesus como salvador aí aquilo ali não é nada pra ele aquilo é um pão e um suco não tem sentido esse cara bebe indignamente agora o cara que entregou a vida a Jesus ele entende que isso aqui é o corpo entende que isso é o sangue você tá convidado amigo isso aqui é pra gente é pra você você for na igreja pode participar da ceia você acredita em Jesus morreu por você entende que é o corpo dele então não tem nada que impeça você mas pastor eu tô com a minha vida em pecado quem não tá quem não tá o pessoal chega lá pra igreja pro culto e você tem que fazer um retorno aqui e aqui tem uma contramão 70% pega a contramão o cara tá indo pro culto aí vai cear tá errado pecado então não pode entendeu então isso teologia histórica então você tá brigado com o irmão não pode cara a ceia é inclusiva a ceia pra puxar você a ceia pra você ser restaurado sentir amado é o sangue de Cristo que cura que salva que liberta e aí você vai se podar deste momento todas as vezes que eu vou tanto a igreja católica evangélica come do pão e as vezes que eu tava culpado falei pô meu irmão ajuda esse senhor é isso pô caralho ajuda esse senhor é isso é isso sou bem melhor que ele né eu sou quando quando eu morava lá no Nordeste eu era eu era católico lá né tinha uma lá tem um 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 freio que foi santificado que é freio Damião e aí o milagre dele parece que ele teria colocado uma hóstia consagrada que é o pão pros evangélicos na boca de uma fiel e essa hóstia teria virado sangue e aquilo ali foi o milagre dele aí e também porque aí na igreja ó você vai participar da 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 eucaristia em pecado lembra lá da moça lá do freio Damião hein vai virar a babada da tua boca é virou sangue meu irmão eu tinha um terror disso aí mas isso foi criado é a transubstanciação o católico acredita ele tem que deixar a hoxa dissolver na boca e o padre o fiel não pode morder o fiel não se ele morder ele vai morder a carne de Cristo aí conta a história do cristianismo mas você falou isso é o dogma né é cara é tradição um cara diz que foi morder isso tá na história do cristianismo tá alguém aí ele cuspiu o dedo cuspiu o dedo de Cristo tá entendendo assim olha só como é que o cara viaja entendeu então bota na boca e não pode morder e durante muito tempo ficava num lugar reservadíssimo somente o padre podia ir lá buscar e voltava com o negócio e a pessoa ficava com a mão ficava com a mão assim hoje não hoje o padre coloca na mão da pessoa a pessoa pega e faz o consumo mas antes ele colocava direto na boca das pessoas as pessoas não podiam se tocar porque ele era muito como se fosse muito 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 santo tem uma dúvida aqui que surgiu aqui de um rapaz que está nos assistindo o Denis Guerra ele falou assim mas o próprio Cristo foi se batizar com João Batista e o pai disse esse é meu filho como o batismo nas águas não vale então o batismo de João Batista era um batismo diferente o batismo de João Batista era um batismo para o povo judeu vamos lá 400 anos sem profeta o último profeta foi o peixão o Malaquias não é isso? é peixão ele? não é então Malaquias foi o último profeta depois desse profeta passaram-se 400 anos não teve um profeta ninguém falava nada da parte de Deus porque Malaquias termina dizendo que viria um como Elias João Batista veio pregando um batismo de arrependimento para o povo judeu que estava legalista e longe de Deus então era para o povo judeu então como ele chega caracterizado como um homem de Deus a galera ia lá para ser a ele o Messias porque ele estava ansiando para o Messias então por isso que Tiago fala que na plenitude dos tempos no tempo certo Deus enviou Jesus a universalidade da língua quem não falasse grego não vendia não comercializava as estradas romanas para poder defender o reino então a facilidade de mobilidade aí neste momento Deus envia Jesus então o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento aí você fala assim Jesus não tinha nada para se arrepender por que que ele foi ser batizado? porque ele quis mostrar que nós devemos seguir todos os passos ele não veio como autoridade como um cara metido ele veio cumprir todos os passos João Batista disse não sou digno de desatar a sandália do teu pé como é que você vem era primo dele como é que você vem para ser batizado por mim? e aí Jesus é batizado por ele para o que? porque neste momento neste momento acontece a manifestação da trindade é o único momento que você vai encontrar na Bíblia a manifestação da trindade o filho sendo batizado o espírito descendo em forma de pombo e a voz de Deus dizendo este é o meu filho amado em quem tenho muita alegria então quer dizer ali a manifestação então Jesus por exemplo no sermão do monte ele começou a criar um monte de coisa esse cara está criando doutrina nova esse cara está curando no sábado esse cara está expulsando o demônio no sábado ele disse assim eu não vim revogar a lei eu vim dar a ela o seu verdadeiro sentido ó quem foi que deu os dez mandamentos? ele Jesus Deus ele estava lá no Monte Sinai quando ele escreveu no Mataraz ele tinha um sentido o que os judeus fizeram? eles criaram 613 leis periféricas para defender os dez mandamentos que é o Talmud Midrash então por exemplo o que é trabalhar no sábado? eles definiam quem anda a mais de 500 metros está trabalhando no sábado então eles começaram a definir essas 613 leis periféricas então o que o judeu fazia? o que é adultério? vamos definir adultério não adulterarás adultério é se você tiver relação sexual e ser casado então não ser casado se você não for casado e você tiver relação sexual você está em adultério o que o judeu fazia? ele ia no proxíbulo chegava para proxíbulo e dizia assim quem quer ser minha esposa por um dia? aí a piranha dizia assim eu quero aí ele fazia ali não tinha casamento cartório ele casava com ela transava e dava a carta de divórcio está aqui pronto não pequei não matarás eu não posso matar mas posso mandar então não recai sobre mim aí Jesus fala assim ouviste o que foi dito não matarás ou não adulterarás ele está falando isso ou seja de você ir para o proxíbulo dar carta porque por trás disso está um um caminhão de informação aí é que é o papel do teólogo quando ele fala ouviste o que foi dito eu porém vos digo isso foi uma polêmica porque nunca um rabino poderia falar em nome próprio esses são os detalhes que a galera não sabe por exemplo eu sou rabino vocês são rabinos são meus mestres eu para trazer a palavra eu tenho que dizer assim assim como o rabino Rafael e o rabino Romulo disseram eu também vos digo então isso é uma polêmica você já leu na bíblia e não entendeu eu falo assim esse cara fala em nome de quem? esse cara fala na autoridade de quem? ele não puxou nenhuma autoridade ele disse ouviste o que foi dito? eu porém vos digo aí ele fala assim ouviste o que foi dito? não adulterarás? se você olhar para uma mulher já comete adultério o judeu o homem encurtou a lei de Deus ele veio dar a ela o seu verdadeiro sentido ouviste o que foi dito? não matarás? aquele que chamar um irmão de tolo já comete um assassinato ó mudou né? então você percebe a diferença e assim foi com todas as que ele fala ouviste o que foi dito ele está dando uma lição no decálogo que os judeus entendiam por isso que os caras ficaram com raiva dele entendeu? porque dentro da da esquema judaico você tinha os saduceus esses caras eram a elite esses caras eram o cara da grana anás caifás eles que mandavam o câmbio do templo você tinha dólar você ia no templo dólar não vale você tem que comprar a moeda do templo aí ele vendia e fazia o câmbio que ele queria por isso que Jesus fala assim pega a moeda aí de quem é essa cara? é de César daí a César o que é de César a Deus o que é de Deus porque tinha a moeda para Deus não valia a moeda romana era outra moeda então existia então os saduceus eram esses caras e tinha o fariseu o fariseu era legalista não era o cara de grana era o cara radical então era o saduceu os essênios que se retiraram foi tipo assim tipo monge eremita eles ficaram numa comunidade chamada Kunran onde foram encontrados os rolos do mar morto em 1947 então a gente tem que entender essa pegada então os saduceus eram a elite ali e o fariseu então Jesus vem nessa época por isso que João Batista fala assim raça de víboras porque eles oravam para ser visto pelas pessoas Jesus fala assim meu fariseu pega e ora em praça pública para ser visto pelas pessoas ele já recebeu a recompensa dele que as pessoas vão achar que ele é um cara de Deus mas você quer orar para Deus entra no secreto do teu quarto fecha a porta porque ali você vai ser honesto eu orar aqui não vou falar Deus me perdoa por não sei o que pornografia me perdoa meu pecado é meu agora no secreto do quarto aí é você então Jesus fala entra porque não tinha quarto naquela época a única coisa de valor que tinha era comida então era o único lugar da casa que tinha a porta o resto não era pano entendeu então ele entra na dispensa tranca a porta e ali você vai poder falar com Deus então assim é linda a Bíblia porque é cheia de detalhe a Bíblia o seguinte o seguinte o seguinte A CIDADE NO BRASIL